Sinto o forte cheiro da solidão e do chão, marcas do passado Quando voltou, falou que era simplesmente para sempre Hoje acordei feliz, seria mais um dia naturalmente bom E aí, tudo liga e diz que tudo parecia levemente diferente Então explica, se tudo tem que dominar Se tudo faz parte desse jogo Explica, se tudo tem que dominar Se está indo embora, porque voltou Eu queria uma vida diferente e eu lhe dei E aí, tudo reclama que eu trabalho muito E não tem o tempo entrar nas duas Eu não sei dizer nem mesmo tchau Eu não posso entender quem procura a solidão Eu não sei dizer nem mesmo tchau Eu não posso entender quem procura a solidão Explica, se tudo tem que terminar Se tudo faz parte desse jogo Explica, se tudo tem que dominar Se está indo embora, porque voltou Então explica, se tudo tem que dominar Se tudo faz parte desse jogo Explica, se tudo tem que dominar Se está indo embora, porque voltou Então explica